Roça! Linri, que porra é essa? Bom dia, Kazuo. Eu aprendi a fazer comida de rákia! Quer um pouco? Ah! Que que se pois aqui? Coloquei aquele líquido que faz o cavaná! Se dá energia pra uma máquina! Deve dar pra nós também! Não é bem assim, Linri! Deixa eu te explicar! Oh! Verdade! Tá muito frio! Vou dar uma esquetada! Ninguém não faz isso! O quê? Opa, despediu! Eu te odeio! Eu te odeio! Desde que você entrou na minha vida, tudo deu errado! Eu deixei você entrar, mas agora eu te convido a sair! Opa, despediu! Estou! Me desculpa! Estou! Estou! Apenas o melhor! Não vou te dar um cara de filha, mas eu vou te dar um cara de filha! Eu vou te dar um cara de filha! Você está indo para mim? Eu estou indo para você! Você está indo para mim? Você é um homem que me fazia? Você vai me fazer um homem que me fazia? Bem! Obrigado! Eu adoro ali! Fique feliz! Bem-me! 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 Por que esse foco de jovens com o meu conosco? O... Oi! Ora! Seja bem-vindo! Vá-tá-ti! Oiêêêêê! Que você não me menina! Eh? Minri! Que nome é adorável! Bem, isso é um homem! Affe! Ah! Seja bem-vindo! As pizzas estão prontas! Pizza? Eu amo pizza! Meu amigo! Meu ex-amigo! Amo pizza! Fique feliz que gati! Você tape da ordem? Depois de comer! Eh... Na... Nao... Ei, depois dormi no meu quarto! Hum... Vão dormi no sofá! Eu lhe dormi no quarto do escuro e sumi! Que? Não! Não! Não, não, não! Não, não, não! Eu não vou coca! Ah! Que mais! Oiêê! Eu realmente tenho que ser feito com um homem. Ué? Mais você é um garoto! Me respeitei, Toru! Eu sou um filho e o Itumi! O grande paquera do de Sintopolis! Paquera do? Sireece? Mesmo tempo apenas 12 anos! As garotas adoram! Quero adorar com peitos grandes! Hoje eu vou dormir! Não tento! Sei lá! Se virá aí! Tá bom! Mas que? Que? Você foi uma? Como? Eu meio que não sou nativo do planeta Terra! Entendi! Você é um álien! Feio de onde? Não sei! Não sabe? Não sei! Mas como você é feio para você e saber de onde é? Melhor! Como você sabe que é um álien? Para de me chamar disso, por favor! Eu não sei nada, só que a oito me dissapais, eu acordei aqui, sem memória de ser em mim, até que Kazu me achou, imensinou a viver aqui. Kazu, eu sinto que já ouvi esse nome. Nós digamos, quer dizer, Eli, brigou comigo, sem Eli, eu me sinto perdido. Renbei, Kazu ou Tomi, Eli faz vídeos que eu assisto. Ei, ele faz. Melodonimus, ele te fica com o Haifaku abuelto muito. Silencio! Ei, venha de, hehehe. Ah, que dia lindo? Nau é Linri? 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 Ele não votou? Ele sempre votou. Linri! Linri? Nau, eu souzo. Ah, oi, Suzu. Linri sumiu? Sim, e tudo por culpa minha. Amém. Kazu, esse cara só te colocou em apuros. É até bom que ele tenha ido embora. Você tem razão. Eu devo procurar ele e pedir desculpas. Isso é o oposto do que eu disse. E você vai me ajudar? Ele queimou sua cozinha. Tem razão, mas eu já o perdoei. Agora vamos ver se ele me perdoa. Você não. Tá... Oi, Linri. Bom dia. Quero ficar com bacon. Bom dia. Ele tem. Eu tô com saudade dele. Acho que ele me odeia. Como faz pra parar de sentir essa dor? Linri. E... Nau, peixe assim. Obrigada. Qualquer coisa. Ele não pode ser o dia para sempre. E mais... Se ele realmente fosse o amigo. Faz a ver se fosse gostar dele. E não faz jabal do nada por uma briginha desta. E... 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 Esse é o que fosse que... Pôs de fi. Nels das se está o aberto. Tchau. Me fiz de culpa da coisa. Linri! Kazoo! Cara... Onde você tava? Eu me preocupei a cabeça. Qu... Quê? Achava que você me odiava? Afinal, você pediu pra mim sair da sua vida. Não importa. Eu fui ignorante. Você é estranheiro. Obvio que você ia errar. Mas eu me arrependo de como lidei com a situação. Volta por favor. Me perdoa. Por que não perdoaria? Você é meu melhor amigo. Eu na verdade... Acho que foi bom pra ambos os lados. Ha? Você precisava de uma folga. Eu precisava de uma folga. Eu precisava de uma folga. Eu precisava de uma folga. Ambos ganhamos. Mas agora... Eu precisava de uma folga. Por favor. Você ensinou? Você não pode falar assim? N... não. É seu inglês verdade. Tá? Mas agora...